Pituxa não conseguiu escapar ao bloco operatório. Tem 10 anos e recentemente foi-lhe removido um tumor cancerígeno. Foi o seu dono que ao fazer-lhe umas festinhas na barriga, palpou algo de anormal junto a um dos mamilos. A cadela foi levada a este hospital veterinário no Porto, onde lhe foi diagnosticado cancro da mama. Foi diagnosticado aqui na clínica na segunda-feira. Eu percebi-me acidentalmente no domingo, quando lhe estava a fazer umas festas, na barriga, percebi-me que havia ali uma coisinha qualquer do tamanho de uma ervilha, ou mais pequena, que era anormal, próximo de um mamilo. E na segunda-feira falei com o Dr. Luís Montenegro e ele pediu logo para ver a Pituxa. Pituxa sempre foi um animal muito saudável. Tem uma alimentação cuidada, com merração duas vezes por dia e não descuida ao exercício físico. Antes da operação, a cadela estava calma, contente pela atenção e festas que estava a receber. Por outro lado, o nervosismo e a paciência eram bem mais evidentes no seu dono e amigo. É um pouco, é evidente, não é? É um membro da família. Isto não é o animal de estimação. Nós, quando adotamos o cão, quando o adquirimos, passamos a ter mais um membro na família. Como o cancro foi detectado numa fase inicial, a operação não foi complicada. Prevê-se que a sua recuperação decorra com normalidade. O tumor nos animais é uma situação com a qual nos deparamos no nosso dia-a-dia. Isso também se deve ao facto de nós, a classe veterinária no geral, ter conseguido aumentar a esperança de vida média dos animais e, por isso, o animal mais velho, o organismo mais velho, tem mais propensão à degeneração celular que pode evoluir para um tumor. Se não forem controlados, e também dependendo da sua natureza, pode realmente ser uma causa de morte. E, sem dúvida nenhuma, que neste momento, na atualidade, a principal razão que justifica a morte dos animais são as doenças oncológicas no geral. A oncologia animal é, talvez ainda, um tema desconhecido para muita gente. Mas o câncer é uma doença muito frequente que tem causado a morte a muitos animais. É uma operação simples, é um tumor de uma fase muito inicial. Fizemos toda uma panóplia de exames para verificar que ela está em condições de ser anestesiada e, à partida, será um procedimento rotineiro. A oncologia animal é, este fim de semana, o tema principal da 7ª edição do Congresso Veterinário que decorre em Santa Maria da Feira. No encontro, que reúne especialistas da Península Ibérica, vão ser estudados novos métodos que possam ajudar no combate a esta doença que tem sido fatal para muitos animais. Vamos também poder ter o contato com especialistas do mundo inteiro, onde, em conjunto, se vai dar a conhecer tudo aquilo que há de novo em relação à doença oncológica e, por outro lado, podermos, entre todos, discutir, partilhar ideias, experiências e, dessa forma, no final do Congresso, todos nós, veterinários, podemos fazer um pouco melhor. Médicos e enfermeiros estão empenhados em alertar os donos dos animais sobre os procedimentos e cuidados que devem ter no tratamento do cancro. Tudo porque, ao acolher um animal, está-se a acolher um novo membro da família. Afinal, humanos e animais não são assim tão diferentes.